Oh, vem cá ver o vovô. Coloca ele no chão, Bela. Oh, vovô. Oh, vovô. Vem cá. Vem cá ver o vovô. Noah, aqui, ó. Noah, olha aqui quem tá aqui. Aqui. Vem cá. Scott, aqui. Vem cá, papai. Nossa. Tá bom, Scott. Calma. Que delícia, hein? A primeira. Vixe, meu Deus do céu. Graças a Deus. Caí na cama, Guilherme do céu. Oh, pai, todo mundo, pai. Caí na cama. Desmaiou. Apagou. E o bom que essas janelas é tudo fechadinho, né? Ô, pai, você não sentiu que aqui tá mais frio? Oi? Não sentiu que aqui tá mais frio? Tá mais friozinho? Não tá? Tá mais frio. Não tá, Bela? Ô, filho, vem cá, papai. Gente, não tem quem segura o Noah. Não tem. Ontem na rampinha ali, ele saiu correndo, já levou o primeiro tombinho. E assim, não tem. Não tem jeito. Ó, e ele vai pra tudo contelado. Graças a Deus. Ó, já tiramos aquele pãozinho ontem à noite. O Noah vai ter aquele pãozinho feito em casa. Vamos preparar o cafezinho. Vamos fazer. E eu não sei o que o Noah tem com coisinho de cachorro. Esses potinhos. Ele gosta, né? Vem cá. Vem cá, Nelly. Onde você vai? Onde você vai? Quer pegar os cachorros aqui? Quer pegar os cachorros lá, Zanza? É.